No capítulo 11 de Apocalipse, João fala sobre a medição do templo e sobre as duas testemunhas. O que será que significa medir o altar do templo e quem são as duas testemunhas de Apocalipse? Nesse vídeo, nós vamos entender o que tudo isso significa e por que isso é tão importante. Então, acompanhe esse vídeo até o final. O capítulo 11 de Apocalipse faz parte de um interlúdio, ou seja, uma pausa que acontece entre os julgamentos que estão acontecendo. João insere essa pausa, irmãos, para nos dar uma visão do que está acontecendo no templo de Deus. E é justamente nesse ponto que surgem duas figuras misteriosas na escatologia cristã, as duas testemunhas de Apocalipse. Primeiro, João é instruído a medir o templo de Deus, o altar e os adoradores dentro dele. Isso pode soar um pouco estranho para algumas pessoas, mas o que isso tudo significa? No contexto bíblico, medir algo geralmente tem a ver com proteção e preservação. A ideia é que Deus está separando aquilo que é sagrado daquilo que não é sagrado. Então, aqui em Apocalipse, a medição do templo, do altar e dos adoradores simboliza justamente a proteção do povo de Deus durante o período da Grande Tribulação. Curiosamente, irmãos, João é instruído a não medir o átrio exterior, porque esse átrio foi entregue aos gentios, e eles pisarão a Cidade Santa por 42 meses. Isso quer dizer que, enquanto o povo de Deus será protegido da Grande Tribulação, o restante de Jerusalém, ou seja, os judeus incrédulos, serão entregues nas mãos dos inimigos. Depois da medição do templo, João nos apresenta duas testemunhas. Elas têm uma missão profética bem específica, que é profetizar durante 1260 dias. Se você fizer as contas, você vai descobrir que esse é o mesmo período dos 42 meses mencionados anteriormente. Esse tempo, irmãos, é uma referência ao período de duração da Grande Tribulação. Durante esse período de guerra e sofrimento, as duas testemunhas atuariam como vozes proféticas no meio do povo de Jerusalém. Em seguida, o texto bíblico diz que essas duas testemunhas têm poderes extraordinários para realizar milagres, mas, apesar disso, elas também enfrentam grande perseguição. No final, elas são mortas pela besta que surge do abismo, mas, depois de três dias e meio, as duas testemunhas ressuscitam e são levadas ao céu. Dentro da escatologia cristã, há várias interpretações sobre a identidade das duas testemunhas. Mas o objetivo desse vídeo, irmãos, não é explicar o que cada teoria ensina sobre esse assunto, mas é dar para você um panorama geral da passagem bíblica de acordo com a visão preterista parcial. Então, entre os preteristas parciais, há pelo menos duas teorias sobre quem seriam as duas testemunhas de Apocalipse. A primeira teoria acredita que as duas testemunhas foram dois profetas cristãos reais, ou seja, duas pessoas literais e atuaram em Jerusalém durante a primeira guerra judaico-romana. Esses dois profetas teriam pregado contra a cidade de Jerusalém e eles teriam testemunhado o julgamento de Deus contra a cidade santa. E a segunda teoria acredita que as duas testemunhas simbolizam a Igreja de Cristo do século I. De maneira mais específica, elas representam um grupo de mártires do século I que foram perseguidos e mortos por Roma. E Roma tinha uma aliança estabelecida com os líderes judaicos. Esses mártires profetizaram contra Jerusalém e foram testemunhas da iniquidade da nação. O número dois aqui representa a necessidade de ter duas testemunhas para a aplicação da pena capital, e isso conforme a lei judaica. E o número dois, irmãos, também reflete a missão dos discípulos de Cristo que foram enviados de dois em dois para pregar o Evangelho. Mas e aí? Qual dessas duas teorias você acha que faz mais sentido? Você já tinha ouvido falar sobre alguma delas? Agora, diante disso, quais são as lições práticas que nós podemos aprender com Apocalipse 11? Primeiro, nós aprendemos que, mesmo diante das perseguições, Deus guarda e protege o seu povo. E nós aprendemos também, irmãos, que a mensagem de juízo e salvação deve ser proclamada com coragem, ainda que a gente cure consequências negativas por conta disso. No final das contas, é a justiça de Deus que vai prevalecer. Então, tenha coragem para ser um arauto do Evangelho nessa terra. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, se inscreva para receber novos conteúdos e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Aqui você tem teologia e escatologia em um só lugar.